conhece os nomes das crianças todas que conhece mas outro também estou esquecendo porque já é muito mas socorro companheiros seja bem-vindo a mais um vídeo e aqui quem fala é o MAPKIRAMUTE eu falo a partir de Moçambique no vídeo de hoje vamos poder contar a história de uma família 33 filhos 8 netos 5 mulheres só para vos contar a história de poligamia aqui no continente africano ele vive aqui com sua grande família primeiro vou fazer o close aqui da sua casa a tudo isso é sua casa Mário Afonso Simão 48 anos assisto na minha casa criança eu nasci apareceu 33 para ser o 9 para ser o nosso sim teve 33 crianças com quantas mulheres tira cinco cinco mulheres sim mas já assim ficou com quatro quatro mulheres são aqui em casa sim conhece os nomes das crianças todas que conhece mas outro também estou esquecendo porque já é muito já não conheço o nome dela já já não conheço o nome da criança já não conheço já não lembro mais mas está onde está na escola outro está na escola outro está na africa de suri outro também está no outro trabalho outro está em manika em manika outro está em manika sim sim outro está em Zimbabwe tem criança em Zimbabwe sim dois crianças em Zimbabwe e ao mais velho tem quantos anos tem 25 anos é mais novo de todos Fátima é Fátima sim Fátima é esse que está ali é a mais nova das crianças é quando as mães ainda são jovens ainda está para nascer mais as mães acho que aí já vou para lá para as crianças vai chegar sim tem plano de casar outras outras mulheres não 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 já não tem outras mulheres aqui são jovens ainda ainda são jovens sim sim outras mulheres ainda são jovens dá para ver se você fazer outro não está aqui saiu também outro que saiu é jovens só jovens ainda são jovens ainda são jovens ainda precisam fazer outros filhos ainda vou chegar nos 50 sim é isso mas só que é problema na série é pastor não é só problema é para trabalho não trabalha nada só na machamba só assim estou saindo na machamba para poder alimentar as crianças sim sim tem que trabalhar aqui o tomache o tomache é igual é sim sim mas tem mais esse roda roda é igual isso roda tem outro mais roda também esse essa aqui é roda também sim e não tem duas roda ah duas roda sim roda mario sim roda mario roda mario simango roda mario simango roda mario simango sim duas roda mario sim mais esse é afonso afonso é qual é esse? sim afonso mario simango sim mas aquele aí josé mario afonso simango qual é esse? josé mario afonso simango sim sim mas aquele esse aqui? sim Adélia 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 mario afonso simango aham mais esse joice aquela é joice joice mario afonso simango joice mario afonso simango um dia são esses que estão aí hoje estão lá estava brincando outra casa aí hoje estão na casa vizinha estava brincando aqui é o ava de criança o ava de criança quando de casar se você não casa com o anexe aqui quando chegar aqui tem que anexe tem que anexe sim sim tem que ter criança tem que ter criança tem que anexe tem que anexe qual é o nome das suas esposas? a primeira esposa o nome dela quem? A primeira esposa, o nome dela é Sala Tomás. Sala Tomás, essa não está aqui? Sim, isso aí. Ah, depois a segunda? Outra é Roda Issaca. Essa aqui é Roda Issaca? Sim, sim. Então o nome de Roda é por causa dessa esposa aqui? Sim, sim. Ah, é por isso aqui tem duas Rodas, todas a batalhar. Sim, sim. Ah, tá bom. Mas essas pequenas Rodas são o quê? Porque essa aqui é a segunda mais velha, essa aqui. É a segunda? Ah, a segunda mais velha. Essa aqui é a segunda mais velha? Aquele Sala Tomás, aquela é a mais velha. É a mais velha. Tá, depois vê essa aqui Roda Issaca. Roda Issaca. Sim, Roda Issaca. Depois já de vir quem? Depois vê essa aqui, Sala Paulo. Essa é Sala Paulo? Sim, sim. Depois de Sala Paulo? Depois vê essa aqui, Sala Issaca. Sala Issaca. Sim, sim. Ah, tem duas Saras aqui, né? Sim, sim. Tem duas. Ah, esqueceu uma? De Olinda, não é? De Olinda. Isso aí. Outra é de Olinda. Sim. É filha de qual esposa? Essa aqui. De Sala. É de Sara. Josias. Josias. Então, essa é Roda Mário, Afonso Simango. Simango. É filha de Sara Josias. Sim. E Mário Afonso Simango. Sim. Então, outra Roda. É de Sara. É de Sara. Paulo. É de Sara. Paulo. Sim, sim. De Mário e Mário. Só a diferença está no... Sim, sim. A Peludo também é mesmo igual. É mesmo. É igual. Roda e Tivana. Ah, Roda e Tivana. Sim. Esse também, Sala e Tivana. Esse Sala também é Tivana. Todos são Tivana? Sim, sim. Tivana. 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 Então, são praticamente irmãs? Sim, sim. São praticamente irmãs todas? Sim, sim. Sim, sim. Então, só esses dois, ou essa coisa, sala, coisa. Esse mais velho, essa sala, coisa que está, é mais velho aqui. Sim, sim. Então, é coisa, é história. Aquela outra história? É história. Então, outro de Olinda e Mianbo. Como você quer sustentar a família? Sim, assim, maneira, maneira. Maneira, maneira, né? Sim, ir na machamba. Quando eu não tenho, foi também no facamiço. Também eles, vai no facamiço também, sempre, sei o que? Para sustentar? Sim. Eu sei que você é curandeiro, é isso? Sim, sim. Começou a ficar curandeiro em 1996. Foi dado com o meu avô, que faleceu, então. Que era também curandeiro. Era também curandeiro, sim. É isso. Então, aqui, entre as suas mulheres, não há problema entre elas, entendimento? Nem pouco. Na mesma casa, cozinha na mesma panela. Cozinha na mesma panela? Sim. Mesmo parado. Come no mesmo prato. Sim. Crianças comem no mesmo prato. Sim. Não é aquele de andar a andar. Nada. Não. Todos estão aqui. E todos são unidos? Sim, sim. Uma gosta a outra. E trabalham juntos? Sim. Eu, quando cheguei aqui, estavam sentados? A família toda estava sentada? Sim, a conversar. Não há nada. 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 Quando acordar de manhã, nós estivemos juntos, cada um por um. Eu pedi também, estou indo no Xixi, estou indo no Xixi, esse caminho estou indo na Matamba, quando estarem no Rio, eles chegaram a saber, meus amigos, quando demoraram, depois quando eles apanharam, o caminho é de procurar, de procurar, não é sair de qualquer maneira, mas é muito bonito assim, é muito bonito. É por isso, aqui é muito grande, você tem que levar tudo, treino grande, até lá, só os casos, é daqui mesmo, todos os casos, sim, todos os casos, tudo isso é daqui, pois vai esse lado também, Tadeau é grande, é grande, é porque a família também é grande, Sim, sim, a família é grande, é grande também, é isso, é muito bom saber isso, aqui é uma família feliz, feliz, estava a estar aí, estava a brincar, é assim mesmo, As crianças estavam a brincar, estão a brincar também, ninguém está a chorar aqui, ninguém está a chorar, é, 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 é forma de segurar, as crianças e tudo mais. Seu Mário, como que conseguiu essas esposas todas, ou com quantos anos começou a casar? Então, faleceram todos, faleceram todos, eu fico sozinho, então eu comecei a sofrer, então daí já eu fui no Zimbábue, eu fui trabalhar, quando voltei, já eu já era curandeiro, já, então eu casei a esposa, a primeira esposa, então quando casou a primeira esposa, costumava viajar, costumava viajar no Maputo, no Tete, no Malaua, então aquela esposa, aquelas crianças, ficava sozinha, costumava ir dormir em casa dos vizinhos, então, casou mais o outro, para ficaram dois, então, quando ficaram dois, quando ser chamado com aqueles clientes, então, aqui ficava só uma esposa, então, estava tendo medo também, para dormir sozinho, porque casa era muito grave. Então, esposa, tua esposa aí que falava para casar o outro, ou é o sozinho? São eles mesmo, são elas. São duas esposas que queriam mesmo? Sim, queria. Ele que dizia, não, tem que casar o outro, para ficar duas aqui em casa? Sim, 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 sim. Então, depois me pediu casar mais o outro, para ficar três, então, levou aquele dinheiro, fui casar mais, então, eu casei com o dinheiro, não é dele, ele vale, o espírito do dono, não sei pagar, então, daí já ficava três, então, aquele espírito que trabalhava comigo, então, disse também, epa, esse dinheiro, nós queremos outra mulher, E eu veio outra mulher, então, perfeito assim, o que falou? Sim, é um espírito, aquele espírito, sim, aquele espírito que trabalha comigo, casou mais dois, outros ficou cinco, ficou cinco, ficou cinco? Sim, ficou cinco, sim. Ficou cinco? Sim, agora esse é outro, depois o meu merece, como eu estava bebendo muito, quando eu saí e sempre, epa, aqueles outros estavam me ligados, epa, nós estamos sofrendo aqui com criança, eles estavam, foram bebendo, então, epa, então, quando eu voltei, então, eu fui deixar em casa, dos pais, igual a esses quatro assim. Ficaram quatro? Ficaram quatro, sim. Ah, para ficar em pare? Sim, para ficar em pare. É como sapato. Outro não sabe? Sim, é como sapato. Quando não pode você comprar um sapato, aquele outro também, aquele outro pé é desangado. Sim. Tem que comprar em pare. Para ficar igual. Para ficar igual. Então, quando ficou com eles dois aí, com três esposas, estava faltando um pé. Não tinha mais esposa. Outro sapato. Então, eu comprei mais outro sapato. Eu comprei até hoje já. Para ser o quatro já. Então, dois pares. Dois pares. Exatamente. Assim, cada quarto tem amigo dele. Aí, cada esposa tem amigo dele. Tem amigo dele, sim. Ela até pede, tem que ter outro para ter amigo também. Sim. Aquele primeiro tem amigo dele. Esse aqui também que vem terceiro, tem amigo dele também. Nem mesmo ficar com uma. Pode ficar com uma, né? Mas, é muito problema. Quando ficar doente, obriga você, ele não é machamba, obriga você, sair no rio, buscar água, cozinhar e fazer tudo. Quando são duas, então aquele quando ficar doente, então ajuda amigo dele. A outra vai ajudar o outro. Então, é assim. É isso. Essas são grandes vantagens de ter duas mulheres. Sim, sim. Assim, esse quando ficar doente, tem para, vou falar para amigos, para ajudar lá. Também não preciso eu falar dele. Eles são sozinhos assim. Temo de escala. Como é que faz? Eu faço três, três, três dias. Três dias, três dias, três dias, três dias. Cada casa? Cada casa, sim. Três dias, tá comendo? Sim. Três dias, outra. Sim. Três dias, outro. Sim. Então, cada casa, três dias? Três dias, sim. Outra, não sente ciúme? Nada, não sente ciúme, que sabe que, pá. No próximo dia, já está também. Já está na casa dele? Sim. Então, tem que ser três dias, três dias, três dias. Sim. É a escala que o senhor fez. Sim. Tem essa escala há quanto tempo? Há muito tempo? Há muito tempo mesmo. Então, elas todas já sabem? Já sabem que, pá. Hoje, a escala está... Contar do fulano. Contar do fulano, sim. Então, na parte de viajar, quando viaja, como é que faz? Sabe também a escala. Tem escala para viajar? Sim. Sim. Às vezes viaja com uma esposa. Sim. Às viaja com outra. Outra. Exatamente. Ah, tu é a filha. Esse aqui, é uma, deixa eu a ver. Se fizer, se fizer. Não dá por um, não. Ah, tá fugindo. Tá fugindo. Bora, eu bora, eu morri. Viar por um, não dá pra você fazer um vídeo. Ah, é a escala. E a outra está aqui, está fugindo também. Vire pra aqui. Bota pra aí, a filha. Vire aí. é minha amiga, eu preciso me ajudar a filmar um vídeo apesar disso, é um grande vantagem de ter duas mulheres sim, grande vantagem de ter mais mulheres, não só uma nem assim, quando chegar o tempo de morrer, quando não tem vizinho mais de entrar, porque já cresceram sim, já é um bairro inteiro já é um bairro já tem neto, João? sim, neto eu tenho aqui eu tenho cinco cinco netos aqui? cinco netos no Zimbabu já tem também? eu tenho três no Zimbabu três? sim são oito netos sim na África do Sul nada ainda? ainda então neto no total são oito são oito netos já tem uma família grande bairro mesmo já tem um bairro já tem um bairro inteiro então amigos, vocês estão a perceber isso que muitas das vezes na parte da bigamia ou poligamia as próprias mulheres é que sugerem o marido para casar a segunda esposa ou a terceira ou a quarta é muito mais estão a perceber que ele sozinho que está barato dizer que já chegam essas mães as suas esposas ainda querem que ele case mais mulheres para criar para viu que essa história aqui ele teve cinco mulheres estava com um número ímpar ele achava que já era o suficiente mas elas queriam que entrasse outra e o que aconteceu? houve queixa por exemplo de outra bebia muito álcool não estava aqui assim acabou sendo expulsa de casa foi deixado em casa dos seus pais ah se calhar se ele tivesse casado a sexta teria ficado bem porque ficariam três pares então amizade funciona em forma de par essa forma que ia funcionar infelizmente ele não conseguiu casar a sexta e logo a quinta teve problemas teve que voltar para casa porque não tem o seu par como ele disse não é possível comprar só um sapato tem que ser dois sapatos para ser para formar um par uma precisa ter uma amiga é isso aí essa é uma tradição incomum para o ocidente mas aqui na África é muito comum é por isso que eu estou a registrar esses momentos também vai servir de base de dados para as próximas gerações poderem saber como que viviam os africanos antigamente não amigos vão nos dizer aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo chegamos ao fim de mais um vídeo conversamos com o nosso tio Mário e a sua grande e linda família aqui referi que a poligamia aqui é um ato muito recorrente é por isso que fiz essa reportagem para poder mostrar diferentes realidades diferentes formas de viver do povo africano se você que já está aí a assistir o vídeo por favor já deixa teu like compartilhe com amigos e familiares claro as histórias como essa são compartilhadas com mais pessoas para sabermos como que as pessoas vivem o dia a dia do próprio povo muito obrigado quem vos falou é o Boima Pequiramonte a partir de Moçambique até o próximo vídeo fui a partir de Moçambique a partir de Moçambique e aí